Olá, bem-vindos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E o Cheio trazendo um reação que eu vejo lá do canal do Vício Nerd, ele soltou um vídeo novo esses dias falando sobre desenho. Você sabe que eu gosto e curto quando alguém fala de desenho, também gosto, enfim. No último ele falou sobre os piores reboots, esse daqui ele tá falando das melhores animações de desenhos do YouTube, beleza? Eu nem sabia. Bora dar uma olhada nesse vídeo aqui, naquele mesmo esquema de sempre, pra vocês verem minhas reações. Bora! Então já vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão. se inscreva no canal, ativa o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Eita, já sabe o esquema, a Black Shark tá aqui pra você beijar à vontade, continuar sentadinho e dando visualizações, e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubaramba. Vem brincar comigo, vem. E link das redes sociais tá na descrição do vídeo pra vocês me seguirem e também deixar seus comentários também. Sem relação, se demora, bora para o que interessa, direto para o react. E é claro, depois da nossa vinheta, aquela vinheta que você gosta. Lembra dela? Essa daí. No vídeo passado eu falei sobre os piores reboots dos desenhos. E naquele vídeo podemos ver, mais ou menos, a decadência dos canais infantis, onde agora eles só produzem, na maioria das vezes, desenhos super infantiloides, com animação barata, com piadas sem sentidos, idiotizado, né? e coisas nojentas. E as crianças que não tem senso crítico aplaudem. Por sorte, nem tudo está perdido. Hoje em dia temos vários serviços de streaming com ótimas animações, tanto adultas como infantis. E também temos a internet. Um lugar que pode ser maravilhoso, horrível. Mantenha diversas pessoas com diversas ideias de qualidade. E uma dessas ideias são animações. Sim, meu caro. Não são apenas grandes estúdios que produzem belas animações. Também temos vários canais independentes que produzem animações fodas, com histórias envolventes, das quais eu vou falar nesse vídeo. Mas era a minha opinião, é claro. E sim, vai faltar animação pra caramba, porque eu vou dizer bem alto, são muitos! É impossível falar de todas, beleza? Mas quem sabe rola uma parte 2 aí, né? É por isso que você tem que deixar o like nesse vídeo e assistir ele até o final. Porque, quem sabe, eu salve a tua infância. Segue lá no Twitter, o Twitter tá na tela, no comentário fixado. A fanpage também tá no comentário fixado. Tome mesmo no canal que vai me ajudar bastante. E, é, vamos pro vídeo, né? Bora! Primeira animação da lista, Hellbenders. Hellbenders é uma série animada criada por Zach Edel e Chris O'Neill. Lançada pela primeira vez em 2012 no canal Psycope Bebara. Caraca, isso é terminado. E, é uma animação bem esquisitona, tipo, muito! A série conta a história de dois amigos chamado Chris e Zach. E suas estranhas aventuras... Sempre tem um maluco pra ficar buzinando essas merdas, essas mortas, cara. Que saco! ...emquanto fazem alguma coisa estranha, em um mundo estranho. Cara, esse desenho é muito estranho. Mas ele é bom. O humor dele é bem ácido. E, às vezes, até demais. Provavelmente você vai ficar com uma cara de WTF, porque realmente rola uns negócios bizarros aqui, meu irmão. Tipo, do nada. Mas é essa bizarrice inesperada que deixa a coisa muito engraçada. É difícil explicar, só vendo mesmo. Wow, olha só o seu dinheiro. O que deveria ser gastado? Mas, como tudo que é bom dura pouco, a série tem pouquíssimos episódios. Tipo, só três. Eles duram cerca de três a quatro minutos. E, pelo que parece, o filme foi cancelado. É, eu sei que vocês estão putos, eu também estou, né? Mas... Horévia. Próxima animação é Cliffside. Cliffside é um piloto animado criado por Leon Vickers. E, mano, pra um piloto isso aqui tá uma coisa foderosa. Na história, gira em torno de um garoto chamado Waylam. E faz de tudo pra ser um fora da lei. Ele é acompanhado por sua companheira Jo e faz amizade com uma garota-aranha chamada Cordia. Juntos, eles defendem uma cidade fantasma de uma infinidade de coisas sobrenaturais e bizarras. Como eu disse, pra um piloto, essa animação tá do caralho. Os caras capricharam nos mínimos detalhes possíveis. Ô, tá bonito mesmo. Os disseram que são muito bonitos, cara. Lembra até Star versus as Forças do Mal. Tipo, tá igualzinho, mané. E com o belíssimo humor que essa série tem, ela tinha tudo pra ser uma das melhores séries da Winter Revis. Onde ele tá famosa contada por Mulher-Aranha? Mas, infelizmente, parece que o projeto morreu, né? O projeto foi lançado em maio de 2018 e até agora nenhuma notícia a respeito de uma possível continuação. Pelo amor de Deus, cara. Alguém financia esse projeto pra ele continuar. Isso tem um puta futuro. Ah, tudo bem. Só be feliz que eu te ajudei com tudo. Caraca, bonita animação, cara. Bonitinho, mano. Né, aquela coisa assim, coloridinha. Tava assim, tipo, tem uns traços de desenho animado mesmo, normal, né? Parece, assim, né? Aquele traço pra criança, mas... Pô, tá bem bonito, cara. Tá aquele efeito, assim, de filme. Pô, bem na moral, cara. Gostei. Ed's Road é uma animação britânica criada por Ed Gold e lançada em 2003. A série de no torno de Ed e seus amigos se divertindo e passando por alguma situação maluca e sem noção. O humor da série é bem... É... Como pode dizer, é... É uma série da internet, né? Onde acontece coisas aleatórias do nada. Mas e o que faz a série ser divertida? Vampires! Oh, não, pera. Zóbi! Eu tenho um final de 54 episódios, sendo que os episódios mais antigos têm uma qualidade de animação mais simples. Mas não deixa de ser da hora, cara. Até porque é uma animação feita por amigos que estão em um quarto se divertindo. E, cara, isso é muito foda, meu irmão. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. O criador da série, que também faz o protagonista, acabou falecendo em março de 2012, após uma dura batalha contra o câncer. Ed pretendia que, se ele morresse, ele teria desejado que Ed's Road continuasse. Então, após a morte dele, a produção foi continuada por seus amigos até o último episódio, intitulada The End, postado em março de 2016. Outra animação mecânica da nossa lista é Simon's Cat. A animação é baseada em uma série de livros do criador Simon's Tofield, onde é apresentado um gato fofinho e faminto que usa táticas cada vez mais pesadas para fazer com que o seu dono o alimente. É tipo o meu gato me enchendo o saco para botar ração. Só que o meu faz pior, o meu enche o saco 5 horas da manhã, tá ligado? E, mano, é uma animação bem daorinha, cara. E fofinho até. Uma websérie que, se eu não falasse nesse vídeo, eu acho que vocês iam me cobrar muito nos comentários, é Ruby. Eu já citei essa série em um outro vídeo, que, se eu não me engano, é desenhos que parecem animes, sei lá. Lançada em 2013, em uma série americana Booster 2 Productions, a série foi lançada primeiramente em seu site oficial. Mas foi graças ao YouTube que sua popularidade aumentou, criando uma fanbase gigante ao redor do mundo. A série se passa no mundo de Rayman, um mundo repleto de forças sobrenaturais e criaturas misteriosas. Onde os protagonistas são quatro garotas chamadas Ruby Ways, Blake e Ang. Que estão ajudando para se tornarem caçadoras e protegerem a humanidade de criaturas sombrias chamadas Greens. E como vocês já devem ter notado, os designers, a animação e o ritmo da história são bastante baseados em animes. Talvez você se incomode um pouco com o 3D da série, nos primeiros episódios, que mais parece gráfico de PS1. Mas a história e as cenas de batalha vão te prender tanto, que você vai nem ligar para isso. Sem falar que com o passar das temporadas, a animação vai evoluindo. A série contém sete temporadas, sendo que já tem duas novas temporadas que estão confirmadas. Infelizmente, assim como o Eds Road, o criador da série acabou falecendo em 2005. Devido a uma reação alérgica, devido a um procedimento médico. Mas, ele deixou seu legado, cara, que não será esquecido. A série também ganhou um spin-off cômico, que também está aqui no YouTube, além de jogos e quadrinhos. Ah, pelo amor de Deus, cara, que eu assisti essa porra não tem infância. Apesar de não ser infantil. Happy 3 Friends! Se eu olhando para ele assim, você até fala. Ai, mas que... É, eu acho que eu não tive infância, porque eu não lembro de ter assistido esse aqui, não. Eu lembraria. Mas, hein, mas cutie cutie. Acho que eu vou botar para assistir junto com as minhas filhas, hein? É... Não faça isso. Apesar dele ter essa aparência fofinha e inocente, é uma das coisas mais sanguinolentas já feitas. Que isso? Mas, eu acho que eu achei ele bom. Criado por uns caras que eu nem vou saber pronunciar o nome, a série foi lançada em 99. E... Nossa, é bem olde até, hein? E inicialmente a série era recebida em seu próprio website. Naquela época nem tinha YouTube. Mas foi no YouTube que ficou mais popular, tanto que conquistou uma legião de fãs. Chamando a atenção de diversas emissoras e ganhando sua própria série de TV em 2006. Cada episódio tem uma história diferente, com algum bichinho diferente, sofrendo do... Morrendo da pior forma. Com certeza deve ter enganado vários pais que acharam que era um desenho estilo Peppa Pig, tá ligado? A série está disponível no canal da Mundo Media, com milhares de views. Opa! Vou dar uma olhada. Além da Rapture Friends, a Mundo Media é responsável por outra animação que é simplesmente pica. Tanto que o nome já diz. Jake Figures é uma série animada criada por Eddie Scroeder e Zach Kellen. E ela gira em torno de dois traços. Que aprontam aventuras loucas e insanas. A série foi lançada em 2010 e contém 54 episódios. Que geralmente tem menos de 4 minutos de... Eu ainda derramei? 54 episódios. Que geralmente tem menos de 4 minutos de duração. E um filme de 73 minutos. Vale a pena conferir para quem gosta de humor adulto. Por que eu sou amigo com você? Porque eu sou ótimo. Próxima animação da lista. Eu sei que vocês conhecem. Todo mundo já conhece. N.Malu. Você também já deve ter visto ela no Cartoon Network. Que ela foi contratada há um tempinho atrás, né? Mas antes disso ela tinha um canal no YouTube com o nome de... O Surreal Mundo de N.Malu. Quer dizer, ainda tem, né? Que foi criado em 2005 pela Combos. 2015. Onde tem ali e viamos uma YouTuber animada de corrosa. Interagindo com seu público de forma extremamente carismática, alegre, contagiante e zoeira. Escrever aqui nos comentários, por favor. Mas, ó. Não pega esse negócio de mandar nude não, tá? Pelo vocês. Tá bom? Obrigada demais. E o fato de ela ser uma YouTuber brasileira dá um certo orgulho, né? Porque a animação é extremamente bem feita. Os vídeos dela são geralmente cheios de referências, focados em paródias, memes. E assuntos do momento que estão sendo discutidos na Winter Rebs. Como eu disse, atualmente ela está no Cartoon. Onde ela não cansa de exibir isso, né? E lá ela tem um programa próprio. Mas o canal dela ainda está na ativa. Dentro do possível para um canal de animação, é claro. Próxima animação da lista é o incrível Hasbin Hotel. E por que eu falei incrível, cara? Porque você tá vendo isso aqui, cara? Você tá vendo isso aqui que tá aqui na tela, cara? Isso aqui é uma obra de arte. E acredite se quiser. É, foi feito por um canal no YouTube. A Pinhotem é uma série animada criada por Viviane Medrano. Onde teve seu episódio piloto lançado em outubro de 2019. Pô, é recente. A série gira em torno de Charlie. Uma princesa e filha do rei do inferno. É. Oxe. Ele. Mas calma. Ela não é o que se espera de uma princesa do inferno. Ela é gentil, meiga, carinhosa e se sente triste pelas coisas ruins que acontecem lá. Com isso, ela decide abrir um hotel na tentativa de reabilitar os pecadores e assim a ensinarem pessoas melhores para poderem ir para um lugar melhor. Como eu disse, a série chama atenção pela sua belíssima animação super bem detalhada. Com a observação de que ela foi feita por uma equipe pequena de animadores e não por uma empresa gigante que só visa lucro e atrapalhará a liberdade dos criadores. E como você já deve ter notado, não é para crianças. O lance da série é o morrer. Com piadas que podem deixar muitas pessoas ofendidas. Até porque a série se passa no inferno, né? Você queria o quê? Mas a animação é de qualidade e a história é interessante. Quando você se depara com uma obra dessas, cara, você tem que prestigiar. Porque, mano, olha só, mano. Os caras deram a alma para fazer essa animação. Literalmente deve ter dado a alma. Nossa, rapaz. Caraca, bisco... Biscoito, olha, não, não. Eu já estou pensando... Ouvi isso, né? Caraca, que pegada, hein, mano? A série do inferno, as pessoas deram a alma para poder fazer. Essa foi boa. Com certeza, estou brincando. Até o momento desse vídeo, só lançaram o piloto da série. 50 minutos de duração. Que é uma duração bem grande até. E, pelo amor de Deus, não cancela igual o Cliffside. Não cancela igual o Cliffside. Além dessa animação, o canal Vives Pop lançou outras animações também em seu canal. E, cara... É... Sem palavras, cara. Mas se fuder, mano, é muito bonito, cara. É muito talento. Cara, eu adoro essas séries dark de humor negro estilo invasorzinho, tá ligado? Mano, tira a mão nesse saco e se inscreve no canal dela, cara. Que você nunca vai ver um trabalho desses numa emissora de TV. Só te digo isso. Muitas dessas animações que eu citei nesse vídeo estão com legendas em português nos próprios canais. Mas também tem versões fã dubladas e com uma dublagem até boa, pra quem quiser assistir. Talvez role uma parte 2 desse vídeo, mas isso depende de você. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Bom, é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. E, cara, em relação a esses desenhos, eu tô surpreso que o YouTube tem animações tão boas, assim, de pessoas que não são de empresas, como ele falou aqui. Que acabam atrapalhando a desenvoltura da criação daquele cara que tem aquele talento pra fazer aquela animação e tal. Então, assim, eu vou procurar todos esses que ele falou pra dar uma olhada. Pra dar a minha opinião também, quem sabe, né? Enfim. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos. Se cuidem e aguardem mais vídeos do Negão, beleza? Até a próxima. E valeu-a! E valeu-a! E valeu-a!